Tá difícil Tenho medo de um dia te perder Na distância o nosso amor corre perigo Tenho medo que outra pessoa Possa cruzar o seu caminho E você por ele se interessar E resolver me abandonar Esquecendo o meu carinho Sei que é tarde, você deve estar dormindo Mas precisei a essa hora te ligar É que a saudade apertou, não teve jeito Por favor, atenda ao celular Pra matar um pouco essa saudade Eu preciso ouvir a sua voz Me disser do que esse amor ainda vive E que jamais morrerá dentro de nós Tenho medo que outra pessoa Possa cruzar o seu caminho E você por ele se interessar E resolver me abandonar Esquecendo o meu carinho Sei que é tarde, você deve estar dormindo Mas precisei a essa hora te ligar É que a saudade apertou, não teve jeito Por favor, atenda ao celular Pra matar um pouco esta saudade Eu preciso ouvir a sua voz Me dizendo que esse amor ainda vive E que jamais morrerá dentro de nós Eu preciso ouvir a sua voz